Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória, pega leão pra cima dele leão, você é o maior do Nordeste, o leão é gigante. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber a notificação se for merecedor. Tenho notícias do Vitória, dois jogadores que rescindiu com Vitória, dois jogadores que estão saindo do Vitória. O primeiro é Gabriel Bisco, Gabriel Bisco rescindiu com Vitória e está pedindo na justiça 250 mil. Essa notícia saiu no site Galáctico, em grandes sites da Bahia. Gabriel Bisco rescindiu com Vitória e está pedindo 250 mil. O outro jogador que rescindiu com Vitória, que não é mais jogador do Vitória, é Igor Catatau. Igor Catatau está indo embora do Vitória. Igor Catatau e Gabriel Bisco não são mais jogadores do Vitória. Gabriel Bisco, eu nunca gostei dele, não era um jogador que enchia meus olhos. Igor Catatau veio do Vasco, mas no Vasco, Igor Catatau tinha marcado dois gols ano passado. Então, Igor Catatau não era um bom jogador, não era um centroavante que fazia muito gol. Aqui no Vitória, Igor Catatau fez dois gols em oito meses. Então, Igor Catatau não era um bom jogador. Com todo o respeito aos atletas, nem vai fazer falta Gabriel Bisco e nem Igor Catatau. Pois Igor Catatau e Gabriel Bisco estão de saída do Vitória. Mais um jogador colocando Vitória na justiça, Gabriel Bisco. Mas o Vitória precisa contratar um atacante. Eu sei que em todo vídeo eu falo isso. Porque o SPOTEC não presta, era outro que devia sair. David perde muitos gols. Samuel fica dez partidas sem marcar um gol. Massinho não é um cara de fazer muitos gols. O Vitória contratou dois centroavantes de área. Dinei e Walter. Dinei se machucou e Walter foi-se embora. Eu ainda acho que o Vitória precisa contratar um centroavante de área. A defesa do Vitória não leva muito gol. Mas o problema do Vitória é na criação e na finalização. No primeiro turno, o Vitória foi o pior ataque da Série B. Só marcou 15 gols. O Vitória marca poucos gols na Série B. Nessa Série B, a única partida que o Vitória marcou três gols foi na vitória do Brusque por 3x1. É difícil o Vitória marcar dois gols em uma partida na Série B. Eu acho que o problema do Vitória é no meio campo e no ataque. Mas o Vitória deveria dar mais oportunidade a Ronan. Ronan ontem entrou no lugar do SPOTEC e jogou até bem. Por que o Vitória não coloca Sérgio Mota para jogar? Contratou Sérgio Mota e não coloca Sérgio Mota para jogar. Já tem umas seis partidas e Sérgio Mota não entra. Já tem quase um mês que Sérgio Mota está no Vitória e Sérgio Mota não entra nem no segundo tempo. Então o Vitória precisa resolver esse problema de criação e esse problema de gol. Mas o Vitória empatou com o Náutico em 1x1. Empatou com o Náutico em 1x1. Muita gente fala, ah, foi um bom empate. Mas o Vitória tinha sido o melhor. Porque o Vitória tinha ido a 22 pontos e empatado com o Vila Nova em números de pontos. Tinha sido a segunda vitória do Vitória seguida. E a primeira vitória fora de casa. Mas como eu falei, na próxima rodada, se o Vila Nova não ganhar com 22 e do CSA. E se o Londrina não ganhar do Coritiba, que tem 21. E o Vitória ganhando do Operário, vai a 23. O Vitória sai da zona. Mas o Vitória precisa de uma sequência de 3, 4 vitórias para conseguir subir na tabela. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!